Música Visando melhorias para as famílias de baixa renda no Estado, foi realizado nesta terça-feira, 22 de maio, o Encontro Intersetorial de Prefeitos e Gestores Municipais. O trabalho integrado das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde e Educação, tem como foco o Cadastro Único para Programas Sociais, Programa Bolsa Família, Benefício de Proteção Continuada na Escola e Bolsa Capixaba. O encontro teve como finalidade debater a importância da implementação e do fortalecimento dos programas sociais nos municípios. Cada uma dessas secretarias nas suas ações tem trabalho junto a essa população, mas o trabalho em conjunto vai fazer com que haja uma sinergia maior, que essas ações tenham mais resultados, beneficiando a população. Durante o encontro estiveram presentes o governador do Estado, Renato Casagrande, secretários, prefeitos e gestores municipais das três secretarias. O ser humano depende de serviços das áreas de saúde, educação e assistência social e muitas vezes não sabe qual é a secretaria que vai dar a resolução do problema que ele tem efetivamente. Então, cabe a nós, de maneira articulada, encaminhá-lo efetivamente, encaminhá-lo adequadamente para que ele tenha o seu direito preservado.